E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Pois é gente, eu tô aqui na baia que é os locais onde eu colocava os pintinhos né Inclusive tava até a pata aqui também com uns patins novos Mas eu vendi faz um tempinho E eu tinha separado esses frangos aqui E acho que é 3 frangos, acho não, é 3 frangos e 1 franga Porque ele estava um pouco magro, meio doente E aí eu dei um medicamento a eles Remédio de verme, dei vitamina E eles agora estão bem melhor Estão mais corados, mais bonitos E agora eu vou levar eles de volta lá pro piquete das frangas né Onde ficam os frangos Aí tem esse aqui do pé tudo Tem esse outro lá que é um preto com vermelho Esses são das linhadas mais novas que nasceu São todos de ovo azul Tirando o tupetudo O tupetudo é filho do galo tupetudo Com a galinha pintada Tem até uma irmã dele lá É sura muito bonita Mas morreu aquela irmã dele Bem bonita mesmo Ela é uma sura pintada Mas infelizmente não resistiu não Acontece né Eu tinha trazido pra cá também uma mútile Uma surazinha mútile também Só que ela não resistiu não Morreu também Mas eles estão bem Agora estão ciscando comendo Agora eu vou levar pra lá Tem esse tupetudo Sura Eu pensava que ele não era sura Mas ele é E tem Essa franga que é de ovo azul Tem esse também Esse pedrezinho aí Sura E também é dos últimos ovos que eu choquei de ovo azul Esse frangão também É um frangão É preto com vermelho Também é de ovo azul E esse tupetudo também é de ovo azul Vou levar pra lá Porque lá eles andam mais Ficam mais soltos O desenvolvimento é melhor Num piquete maior E também porque aqui eu vou Fazer limpeza agora Se está um pouco sujo Eu vou limpar Bem limpo Estão até destruindo ração ali do coxo Destruindo muita ração Vou até mudar esse coxo aí Que aqui eu quero colocar aquelas galinhas Que estão com aquela plumagem Toda moída né Que os galos ficam subindo E elas ficam com as costas Todas peladas Tem umas frisadas também ali Que estão com a pena muito feia E aí eu quero fazer uma separação nelas E vou colocar uma vitamina na água Dar uma ração mais balanceada Pra ver se elas mudam a pena Fazer um jeito aqui Delas mudam a pena Vou tirar o rabo delas Pra ver se induz elas A trocar a pena Pra encher aquela região Que está sem a pena Vocês vão ver aí Daqui a pouco eu vou colocando elas pra cá Quais galinhas são E vou ajeitar elas aí Porque estão muito peladas Agora é época de muda Vai começar agora a época de muda Eu quero ver se eu induzo elas a mudar Esse frangão vai ficar muito bonito É um tupeto de osso Muito tupeto tudo mesmo Vou deixando ele aí Pra mim ver o que eu vou fazer mais pra frente É muito reprodutor gente É muita coisa pra selecionar E a gente vai ficando com Um com o outro Decido ficar com o outro E vamos vendo né O que é que vai acontecendo Vamos lá Daqui a pouco eu Mostro pra vocês Eu vou trazendo elas pra cá Elas aqui As galinhas E vou falar um pouco delas E ajeitar aqui pra Pra elas ficarem bacanas Pra fazer o tratamento E a gente acompanhar Ver como é que elas vão fazer essa muda Mais pra frente Vamos lá Vou começar aqui a fazer limpeza Levar esses frangos pra lá E vou Pegar As galinhas agora Pra trazer pra cá Pronto gente Já trouxe eles pra cá Eu costumo Trazer Trocar a noite Mas antes eu esqueci Como eu estou precisando De ajeitar o local lá Pra colocar essas galinhas Que eu falei pra vocês aí Eu Vou colocar eles agora De dia mesmo A noite eu vim observando Que eles estão dormindo Como é que eles estão Porque a noite As galinhas não Nem observam aqueles Que tem ave nova Você coloca de noite Lá no puleiro Eu sempre coloco Lá no puleiro E aí eles já ficam Costumados a dormir lá Essa foi uma exceção Isso aí já acontece Eles começam a brigar Se trouxer de dia Mas eu estou precisando De limpar lá É o jeito Mas isso aí Dá só uma brigadazinha Daqui a pouco Corre Já correu a franga É um macho lá Mas é isso aí Pronto gente Já como vocês viram Eu soltei os frangos Lá no piquete Das frangas Eles são uns frangos Novos Ainda não vai dar trabalho Lá não Depois eu Vou ver o que eu faço Com eles Aqui eu já limpei Fiz a limpeza Fiz um ninho ali De pneu Pra as galinhas Pular Porque se elas quiserem Pôr Aqui eu já Vou ter um bebedouro Lavei Bebedouro Bem bacana Vou colocar a vitamina ainda Comedor eu coloquei esse Que aquele que estava aqui Estava instruindo muita ração Esse aqui Não instrui muito pouco Já tem ração ali Que eu botei É ó Esses comedor É muito pra Muito bom Pra Umas 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 Cinco aves Seis aves Tá bom Sete e oito aves No máximo Mas pra mais Não é muito bacana não Estou até pra fazer Um comedouro bacana Aqui no piquete grande E o puleiro tem aqui O puleiro Delas tem aqui As frisadas não vão Subir ali Mas eu vou ver Como é que eu faço Mais caramba Que elas vão dormir Tomara que não vá pro ninho lá Que eu fiz um ninho Um ninho eu coloquei areia Ela é razão acostumada Com areia Né A vitamina tá aqui gente Ó Vou colocar É 10ml E mais ou menos Dois litros d'água Tem aqui Que eu coloquei Aí eu fico de olho Elas bebem Vão beber amanhã Quando for amanhã Eu faço limpeza de novo Boto novamente a vitamina Que é o tratamento aí Aí eu Aqui gente Eu queria colocar areia Mas eu usei a areia todinha Lá no parquinho Das galinhas Né Então não vai dar Pra colocar areia aqui Não Coloquei só lá no pneu Que eu deixei uma areia ali E aí eu vou comprar Mas aí eu vou deixar vocês agora Vão ver agora O parquinho das galinhas Né Lá como é que tá Eu fiz a irrigação lá E ficou bacana demais A irrigação E E aí eu vou mostrar Como é que elas estão lá E depois eu vou pegar as galinhas Que eu vou trazer pra cá Pra vocês verem qual é Daqui a pouco eu mostro pra vocês Qual é Depois que eu mostrar o parquinho lá Como é que tá lá a irrigação Eu venho pra cá com as Com as galinhas É Agora eu vou Mostrar pra vocês aqui As galinhas No parquinho delas Ó Finalizado Já fiz a A instalação Onde elas estão aqui Ó A areia Tá um pouco seca Porque eu molhei É ontem Né Mas tem alguns Alguns locais aqui Que tá molhado Onde elas estão aí Ó Tô colocando a semente Elas estão ciscando Né Ó Elas passam A maior parte do dia Por aqui A maioria Agora como tá bem quente É a hora que eu vou É Molhar A terra Né Vou soltar aqui Vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Ficou bacana demais Molhando tudo aqui Ó Mas elas continuam Elas estão assim Eu coloco a semente De noite Né Já igualaram toda a areia Ó Tem alguns buraquinhos Onde elas estavam se espojando Mas eu coloco a semente A noite E elas ficam assim Ó Procurando Ciscando Até os guiné Fica por aí Ó Deu muito certo A maioria Fica por aqui E agora eu vou Dar uma molhada Né E aí é que elas Gostam mesmo Que elas vem ciscar Vamos ver se Se elas vão vir ciscar Agora que eu vou Soltar a água Mostrar pra vocês Como foi que ficou A irrigação E vamos ver se elas vão Continuar aí ciscando Mas elas ficam assim Procurando Ó Alguma cimenta Alguma coisa Ó Ciscando Toma banho de terra Também Aqui na areia molhada Ó É porque Eu molhei ontem De meio dia Ó O horário bem quente Que tá Aí Tá seco Tá bem seco já Porque seca rápido Né O sol tá quente Mas faltou areia Eu queria colocar Eu quero colocar mais Vou comprar Inclusive Queria colocar aí Na baia Que eu vou separar As galinhas Essas galinhas aqui ó Que tão com a pena Feia Eu vou separar elas Aqui tem uma delas Essa nanicão aqui Tá com a pena assim Eu vou Tô ajeitando um local ali E vou separar elas Pra lá Né Aquela pescoço pelado Também que tá assim Vou separar ela pra lá Tem Tem aqui uma frisada Também que tá Com essa pena feia Essa aqui não Essa aqui já mudou a pena Já fez a muda Não vou separar Não vai ser preciso Separar ela não Mas tem outras frisadas Por aqui Tem uma vermelha ali Que tá bem pelada Essa daqui também Que tá choca Tirou o choca Mas eu vou Botar ela pra lá Tem uma preta ali também Mas agora gente Então eu vou lá Ligar a mangueira Ligar a água lá Pra vocês verem aqui Eu molhando aqui Né Eu vou lá ligar agora Pois é Então eu liguei lá Vai começar A molhar aqui Já tá pingando Daqui a pouco Ela chega Com força Ela vem É Ela vem por gravidade De uma caixa Que tem lá em cima A pressão dela Aí começa a molhar Olha ali como já tá Fiz uns buracos Na mangueira Deu certo Né Deu bem certo Ó Quando a pressão Chega mesmo Que ela enche a mangueira É que ela começa a molhar E as galinhas gostam Aqui moe o lado de cá Moe o lado de lá Mas como aqui Tá muito quente agora Muito quente não Tá Meio chuvoso Um dia Tem dia que é mais frio Tem dia Que é mais quente Hoje mesmo Foi um dia quente Mas É Aí seca rápido A areia né Mas eu molhando assim Agora nessa hora Que é a hora mais Bem quente Que elas estão de bica aberta Daqui a pouco Elas estão tomando Banho de terra aí Ó Daqui a pouco A pressão aumenta Dela aí Mas olha como Tá molhando aqui Ó Como aqui tá na sombra Né A maioria Tá faltando Eu cobrir ali Pega só essa parte De sol aqui Mas a maioria Tá na sombra aí A areia tá fria Até porque Ela tá molhada embaixo É só mais por cima Que não né Mas Vamos ver Eu vou dar uma olhadinha Ali gente Porque eu tenho que Tem que olhar lá Se A mangueira não estourou Em nenhum canto Contra da pressão Da água Essa mangueira É uma mangueira velha Que eu tô reutilizando aqui Mas ficou mais ou menos Eu vou lá olhar E venho postar pra vocês aqui É tudo molhadinho Tá Terminando de molhar aqui Tá molhando todo canto Tá vendo Eu fui olhar ali A mangueira tinha Soltado lá na frente Aí eu fui ajeitar E aí ela Vem com mais pressão Mas já tá bem molhada Eu deixo aqui Acho que Uns 5 minutinhos 10 minutinhos Aqui Ela molha bem Nem preciso estudo Mas Molhou a areia Ela Embaixo ela tá molhada Porque ela segura Molhada Tem alguns cantos Que não tá molhando ainda Que eu vou dar uma Furar ali o canto direito A mangueira Furar ela melhor ali Pra jogar mais pra cá Mas no geral Tá molhando bem E eu vou Na rua Tá molhando até fora Vou ajeitar ali Vou É Comprar uma estelha Pra colocar aqui Mais uma carrada de areia Pra ficar melhor Também coloca mais Uns 10 carrinhos de areia Aqui ou mais Pra ficar bem molhado Mas tá molhando bem Ele deve ter se soltado Alguma coisa ali Porque a gente usa A mangueira reutilizável Mas deu Eu tô gostando Tá dando certo Elas estão Gostando bastante E eu já já desligo Pra ver Elas ciscando aqui Que elas vêm já ciscar Aí nessa areia molhada E tomar banho de terra Aí Ó Estão comendo ali Que eu coloquei ração E agora eu vou Vou cuidar Nos bebedouros Eu vou começar A reformar Esses bebedouros aqui Fazer Três bebedouros aqui Bacana Eu vou dar dica Aí pra vocês Desse bebedouros aqui Que eu vou reformar Total Vocês vão ver Como é que ele vai ficar Vamos ver aí Ó Tá molhando até fora Lá eu vou Daqui a pouco Eu vou ajeitar ali Eu quero que molhe Só aqui dentro mesmo Ó onde elas estão Ó Ó onde a cinza Tá ali Se aventurando Enquanto tá molhando assim Elas não ficam não Mas depois que molha Depois que molha Elas vêm pra cá Pra Pra se espojar Pra se escaia Bom Eu vou dar um tempinho aqui Gente Aí eu venho mostrar pra vocês Quando eu desligar Elas Elas se escana aqui Já Molhou bastante É ó Todo canto Eu dei uma ajeitada aqui Abri mais as As brechazinhas Que eu fiz ali ó As galinhas estão esperando As guiné é quem gosta Elas ficam pensando Que é chuva Agora eu vou Desligar lá Vamos ver se elas vão Vim pra cá Já tá bom Já tá com uns Uns Dez minutinhos Que tá molhando aqui Tá bom demais já Vou desligar lá E venho Mostrar pra vocês aí Acabei de desligar A água Né Ela ainda tá pingando Um pouquinho ali Mas elas correm pra cá Elas vão se escana aí Vão Daqui a pouco elas começam A tomar banho de terra Mas aí ó Se escando Procurando alguma coisa Porque elas sabem Que tem Que tem semente aí E a terrinha molhada Né Elas gostam demais Aí elas vêm E vão se escana Até as guiné Vem pra cá também As guiné Ficam pensando Que é Que é chuva Né Agora o sol Tá Tá bem quente Esse salário Que eu molho mesmo Vamos ver se eu molho Um pouco mais cedo Acho que eu molhei Até demais Mas quando o sol Esquenta mesmo Ela evapora rápido A água Né Então agora eu vou Vou pegar as galinhas Que eu ia pegar À noite Mas Como é pra mostrar Pra vocês aí Eu vou pegar As galinhas Que estão com esse problema De pena Né Quero separar elas lá Colocar uma vitamina Já Ajeitei a baia lá Agora eu vou pegar elas E mostrar pra vocês Ao decorrer do vídeo Aí eu mostro pra vocês Qual é Uma delas É essa Essa vermelha aí Essa frisada vermelha Tá começando a nascer Uns canhão ali Eu vou retirar Essas Essas penas Da asa Essas penas Do rabo dela Nessa vermelha aqui Pra Elas mudarem mais rápido Essa aqui é outra também Essa que tá com a pena Feira Que os galos Ficam cobrindo muito Elas Mas é isso aí Ó Elas ciscando Pode ver que tem Um Estão começando a ciscar Caçando alguma coisa Ó Daqui a pouco Elas começam a tomar banho De terra Estão bem molhada A terra Ó Minha ideia Eu vou Já vi um lugar Pra fazer lá No piquete das frangas Já tô estudando Um lugar lá Pra fazer esse mesmo Sistema aqui da areia E nas bares de reprodução Também eu quero fazer Por isso que eu tô demorando Um pouco Pra fazer a Seleção Porque eu quero Organizar com mais Mais calma E deixar bacana mesmo Pra ficar legal Pô gente Agora eu vou Eu vou tá pegando As galinhas E colocando lá No No piquete lá Que eu já organizei Lá Vamos pra lá agora Com elas aqui As mais Estão mais sofridas Mais peladas Essas que estão Com as costas Peladas É porque os galos Estão cobrindo muito elas As galinhas Que são Se abaixam São beijas Pra se abaixar E aí Acontece isso As frisadas Tem Tem Três Aqui a preta A barbuda A vermelha E a branca Que estão Com a plumagem Meia feia também E A vermelha Tá entrando na muda Já entrou na muda Tá cheio de canhão novo Ali Eu já tirei As penas Das asas dela Do rabo Né A A barbuda Também eu tirei E aquela Amarela lá Do canto Também eu tirei Falta essas outras Eu vou tirar Dessa branca Né Porque ajuda Bastante E dessas Dessas outras Que não são É Que não são Arrepiada também Dessa daqui Tem umas Vocês estão vendo Tem umas penas Feias ali Encravada Vou fazer a retirada Do rabo também E de todas Eu vou tirar o rabo Essa aqui também Eu vou tirar o rabo Porque aí Induz elas A A Entrar na muda Né E a renovar Essa Essa plumagem Delas Aí Próximo Daqui a Oito dias Quinze dias Eu mostro pra vocês Como é que elas estão E a gente vai acompanhando Desenvolvimento Tem mais algumas ali Mas não estão Tão peladas Que nem essas Tem uma cinza Que eu já mostrei Que ela Que ela Ela está Já Fim dando a muda Também Finalizando a muda Já E tem aquela Pena chata Mútula Também Que está finalizando A muda Então tem algumas Que estão finalizando Essas aqui estão entrando Na muda Ou vão entrar ainda E eu quero que elas Fiquem para o mais bonito Aí a importância Da vitamina Essa vitamina Que eu botei aqui na água Está verde aí Por causa que eu boto vitamina Minha amarelada É para ajudar Muito elas A renovar A pena É bom também Colocar um pouco De cálcio Na Na ração Um pouquinho a mais De cálcio Calcário Farinha de cálcio Casca de ovo Também na ração Eu também fiz isso Aumentei um pouco O cálcio Vamos acompanhar Ver como é que vai ficar Ver como é que elas vão ficar Depois da muda Acho que a primeira que vai Renovar Vai ser essa vermelha Porque ela já está Cheia de canhão Para mudar Pena nova Pois é gente Eu agora vou Terminar aqui Vou pegar essas outras Vou fazer o mesmo trabalho Que eu fiz aqui Com essas ali Eu só fiz a retirada Da preta Da vermelha E da amarela Das três frisadas Tirei do rabo E da asa E Essas outras Da asa eu vou tirar Só as que estão encravadas Essas estão quebradas Das normal Mas o rabo eu vou tirar Porque tirando o rabo Também ajuda muito Elas a renovar E é isso aí gente Vamos ver o que vai acontecer Daqui Daqui Quinze Oito dias Quinze dias Eu faço outro vídeo Mostrando como é que elas estão Para a gente ver Como é que elas estão Tá Deixa aí A hashtag Pena de frisada Para eu saber Que você veio até aqui Valeu gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí Tchau.